A buzina, a buzina Aperta aqui, Bibi Gui, Gui, Gui Olha, Gui, aqui, ó Gui, olha, olha Bora 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 Boa Cadê mamãe? Ó Oi? É o carro Olha que legal O que deu, Fofó? Oi, mãe Dá um beijo Dá um beijo, dá um beijo aqui Dá um beijo Beijo, meu beijo Tchau Tchau Tchau, gui 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 Tchau, gui